Então, no primeiro vídeo falamos sobre como São Francisco chegou até o Monte Alverne, as recomendações que ele fez com os confrades, a experiência mística que teve com os anjos. E falamos também sobre algumas revelações que São Francisco recebeu dos anjos. E hoje, prosseguindo com nosso pai São Francisco no Monte Alverne, vamos falar sobre a sua experiência com os demônios e com os anjos, e isso na segunda e terceira consideração. Como já estava perto da festa da Assunção da Nossa Senhora, e por isso já iniciava a Quaresma de São Miguel, São Francisco desejou ficar sozinho e ainda mais longe dos frades, pois não queria que ninguém o escutasse ou o observasse. Pois, algumas vezes, quando tinha tentações diabólicas, ele fazia as orações em voz alta e não queria que ninguém o escutasse. E também sabia que iam acontecer algumas coisas extraordinárias naqueles dias. Então, Francisco chamou Frei Leian e disse-lhe, Fica aí na porta da cela onde ficamos frades e vê se você escuta quando eu te chamar. Frei Leian foi e ficou à porta. São Francisco foi um pouco mais longe e o chamou com força. Ouvindo chamar, Frei Leian voltou a ele e São Francisco lhe disse, Filho, vamos procurar um outro lugar mais secreto, onde não me possas ouvir assim quando eu te chamar. Assim, subiram para um lugar mais alto e solitário, onde tinha uma rocha enorme, bem rachada e muito perigosa, sem poder passar para o outro lado. Colocaram-me então um tronco, fazendo uma ponte para passar para o outro lado. Fizera-me ali uma cela pequena para São Francisco. E ele pediu aos frades que ninguém fosse aí senão o Frei Leian, e isso uma só vez por dia, com um pedaço de pão e água, e outra vez para rezar as laudes. E a prescrição era assim. Frei Leian deveria dizer, Abri os meus lábios, ó Senhor, ficando no outro lado da ponte. E se São Francisco lhe responder, então podia atravessar a ponte e chegar até ele para rezarem juntos. Senão, deveria voltar para trás. Assim, São Francisco começou a Santa Quaresma, fazendo muitas penitências, suportando tudo para vencer os demônios. E ele sabia que ia acontecer alguma coisa extraordinária naqueles dias. Um dia, São Francisco, saindo da sua cela, foi rezar perto de um rochedo alto e perigoso, com um precipício muito profundo. De repente, chegou o demônio, com grandíssimo barulho, e numa forma horrível, e bateu nele para jogá-lo dali para baixo. Como São Francisco não tinha para onde fugir, e não podia suportar o aspecto crudelíssimo do demônio, voltou-se, de repente, com as mãos, o rosto e todo o corpo para a rocha. E recomendando-se a Deus, tateando com as mãos, sem poder agarrar-se a nada. De repente, por milagre, a rocha em que ele se encostou foi cavada de acordo com a forma do seu corpo, e o recebeu em si, como se ele tivesse posto as mãos e o rosto em cera líquida. Assim, naquela rocha ficou marcada a forma das mãos e do rosto de São Francisco. Assim, ajudado por Deus, escapou do demônio. Mas, a história narra que, o que o demônio não pôde fazer, então, com São Francisco, jogá-lo dali para baixo, aconteceu depois, um bom tempo, depois da morte de São Francisco, a um seu querido e devoto Frade. Ele, querendo seguir São Francisco, um dia arrumou naquele mesmo lugar alguns troncos, para poder atravessar o precipício, sem perigo, por devassarmos São Francisco. Mas, o demônio o empurrou quando ele levava na cabeça um tronco grande que queria colocar, e o fez cair lá embaixo, com o tronco na cabeça. Mas, Deus, que tinha salvado e preservado São Francisco de cair, pelos seus méritos, salvou e preservou o devoto Frade seu do perigo da queda. Quando o Frade ia caindo, ele se recomendou a São Francisco com grandíssima devoção e em alta voz. Ele apareceu de repente, pegou e o colocou lá embaixo, em cima das pedras, sem nenhuma pancada ou leção. Como os outros Frades, ouviram o seu grito quando estava caindo, crendo que estivesse morto e esmigalhado pela alta queda sobre rochas cortantes, com grande dor e pranto, apanharam o caixão e formam ao outro lado do monte para levar seus pedaços a sepultar. Quando já tinha descido o monte, o Frade, que tinha caído, encontrou-se com eles, com o tronco na cabeça, e cantava em alta voz o Tedeu. Com grande maravilha, ele lhes contou tudo o que tinha acontecido, e como São Francisco havia libertado de todo perigo. Então, todos os Frades, juntos, foram com ele para o lugar, cantando com muita devoção o Tedeu, louvando e agradecendo a Deus e a São Francisco pelo milagre que tinha operado por seu Frade. Ainda hoje, visitando o monte Alverne, podemos ver a pedra pendurada no ar, sem cair no chão. Embora São Francisco teve muitas tentações dos demônios, ele teve também muitas consolações espirituais. Os anjos, os pássaros e os animais selvagens, todos tiveram grande amizade com ele, como o exemplo do falcão. Durante todo o tempo da quaresma, um falcão fez ninho ali perto de sua cela, e toda noite, um pouco antes de rezar o ofício das leituras, com o seu canto e batendo-se contra a sua cela, despertava São Francisco, e não ia embora, enquanto São Francisco não se punha em pé para dizer as orações. Quando São Francisco estava mais cansado, uma vez ou outra, ou estava fraco ou enfermo, o falcão tinha compaixão. Ele, como pessoa discreta e compassiva, cantava mais tarde. E assim, São Francisco ficava muito contente com esse santo relógio, porque a grande solicitude do falcão afastava dele toda a preguiça e o solicitava a orar. E, além disso, de dia ficava algumas vezes domesticamente com ele. Por isso, nos comendos franciscanos, antigamente os relógios eram no formato de falcão. E, um dia, São Francisco estava muito cansado por ter combatido com os demônios e estava meditando sobre a morte e a vida eterna. E, então, lhe apareceu um anjo com grande esplendor que tinha uma viola na mão esquerda e um arco na direita. Estando São Francisco todo estupefato pelo aspecto do anjo, ele passou uma vez o arco sobre a viola e, de repente, tanta suavidade de melodia dulcificou a alma de São Francisco e a suspendeu de todo sentimento corporal, que, como ele contou depois aos companheiros, não duvidava que, se o anjo tivesse puxado o arco para baixo, sua alma teria partido do corpo pela doçura intolerável. E, na terceira consideração dos sagrados estigmas, narra para nós sobre a aparição seráfica e a impressão dos sagrados estigmas no corpo de São Francisco. Aproximando-se à festa da Santa Cruz, do mês de setembro, uma noite, Frei Leão foi ao lugar e na hora habituais para dizer matinas com São Francisco. Quando, na cabeça da ponte, disse, como costumava, abriu os meus lábios e São Francisco não respondeu, Frei Leão esta vez não voltou atrás, como São Francisco tinha mandado. Mas, com boa e santa intenção, atravessou a ponte e entrou quietamente em sua cela. Não encontrando São Francisco, pensou que ele estivesse em oração em algum lugar pelo bosque. Então saiu para fora e, devagarinho, a luz da lua foi procurando-o pelo bosque. Finalmente ouviu a voz de São Francisco e, aproximando-se, viu que ele estava de joelhos em oração com o rosto e as mãos levantadas para o céu e, com fervor de espírito, dizia, Quem és tu, ó dulcíssimo Deus meu? Quem sou eu, vilíssimo verme, inútil servo teu? Quem és tu, ó dulcíssimo Deus meu? Quem sou eu, vilíssimo verme, inútil servo teu? Repetia sempre essas mesmas palavras e não dizia nenhuma outra coisa. Por isso, Frei Leia, muito admirado disso, levantou os olhos e olhou para o céu. Olhando assim, viu descer do céu uma chama de fogo belíssima e que, descendo, pousou na cabeça de São Francisco. Ouvia que saía uma voz dessa chama que falava com São Francisco. Mas Frei Leia não entendia as palavras. Vendo isso e achando-se indigno de estar tão perto daquele lugar santo onde estava aquela admirável aparição e temendo ainda ofender São Francisco ou perturbá-lo de sua consideração se fosse ouvido por ele, Frei Leia voltou atrás quietinho e, estando de longe, esperava ver o fim. Olhando fixamente, viu São Francisco estender três vezes as mãos para a chama e, finalmente, depois de um longo espaço, viu a chama voltar para o céu. Então, moveu-se alegremente, afastando-se da visão e voltando para sua cela. Quando ele ia saindo tranquilamente, São Francisco escutou pelo rumor dos pés sobre as folhas e mandou que esperasse e não se movesse. Então, Frei Leia, obediente, ficou parado, esperou com tanto medo que, como ele contou depois aos companheiros, naquela hora, ele teria preferido que a terra o engolisse do que esperar São Francisco, que ele pensava estar perturbado contra ele porque ele se guardava com a maior diligência de ofender a sua paternidade para que, por sua culpa, São Francisco não o excluísse de sua companhia. Quando chegou perto dele, São Francisco perguntou, quem és tu? E Frei Leia, todo trêmulo, disse, eu sou Frei Leia, meu pai. São Francisco, por que vieste aqui, Frei Ovelhinha? Não te disse que não me fiquei observando? Disse-me, por santa obediência, se tu me viste ou ouvisse alguma coisa. Frei Leia respondeu, pai, eu te ouvi falar e dizer muitas vezes, quem és tu, ó dulcíssimo Deus meu? Quem sou eu, verme, belíssimo, inútil, servo teu? E então, ajudeando-se diante de São Francisco, Frei Leia deu a culpa pela desobediência que tinha praticado contra a sua ordem e pediu perdão com muitas lágrimas. Depois, pediu-lhe humildemente que explicasse as palavras que tinha ouvido e que lhe contasse as que não tinha entendido. Então, vendo São Francisco que Deus tinha revelado ou concedido a Frei Leia por sua simbilidade e pureza, que ouvisse e visse algumas coisas, concordou em revelar-lhe e expor-lhe o que ele pedia e disse assim, sabe, Frei Ovelhinha de Jesus Cristo, que quando eu dizia as palavras que ouvisse, estavam sendo mostrados à minha alma dois lumes, um do conhecimento de mim mesmo, o outro do conhecimento do Criador. Quando eu dizia, quem és tu, ó dulcíssimo Deus meu? Eu estava em lume de contemplação em que via o abismo da infinita bondade, sabedoria e poder de Deus. E quando eu dizia, quem sou eu? Estava em um lume de contemplação em que via a profundeza lamentável de minha vilheza e miséria. E por isso dizia, quem és tu, Senhor, de infinita bondade, sabedoria e poder, que te dignas visitar a mim, que sou um verme vivo e abominável. Naquela chama que tu viste estava Deus, que naquela forma falava comigo como tinha falado antigamente com Moisés. E entre outras coisas que me disse, pediu que eu lhe fizesse três donos. E eu respondi, Senhor meu, eu sou todo teu. Tu sabes bem que eu não tenho mais nada além da túnica, do corda e dos panos das bragas. E mesmo essas três coisas são tuas. Então, que posso oferecer ou te dar a tua majestade? Então, Deus me disse, procura no teu seio e me oferece o que encontrares. Eu procurei e achei uma bola de ouro e a ofereci a Deus. E assim fiz três vezes, conforme Deus me mandou três vezes. Depois, me adjoelhei três vezes, bendice e agradeci a Deus que me tinha dado o que oferecer. E logo que me foi dado entender que aquelas três ofertas significavam a santa obediência, a altíssima pobreza e a esplendíssima castidade, que Deus, por sua graça, me concedeu observar tão perfeitamente que de nada me repreende minha consciência. e como tu viste que eu punha a mão no seio e oferecia a Deus essas três virtudes significadas por aquelas três bolas de ouro que Deus tinha posto em meu seio, assim me deu Deus virtudes em minha alma, que de todos os bens e de todas as graças que me concedeu por sua santíssima bondade, eu sempre o louvo e engrandeço com o coração e com a boca. Essas são as palavras que eu ouviste ao levantar três vezes as mãos como viste. Mas guarda-te, frio ovelhinha, de mim ficares observando, volta para a tua cela com a bênção de Deus e cuida solicitamente de mim, porque daqui a poucos dias Deus fará coisas tão grandes e maravilhosas neste monte que todo mundo vai ficar admirado, pois Ele fará algumas coisas novas que nunca fez a nenhuma criatura neste mundo. Ditas estas palavras, mandou buscar o livro dos Evangelhos e ao trazer mandou abrir três vezes por mão de Frei Leia no nome da Santíssima Trindade e naquelas três vezes sempre se lhe deparou a paixão de Cristo. Daquele ponto em diante, São Francisco começou a provar e a sentir mais abundantemente a doçura da divina contemplação e das divinas visitas e que eram experiências preparativas para um grande acontecimento. Apareceu-lhe no dia que vem antes da festa da Santíssima Cruz do mês de setembro, 14 de setembro, apareceu-lhe um anjo e lhe disse de preparar-se e dispor-se humildemente para receber o que Deus quer dar-lhe. E São Francisco lhe respondeu, Eu estou preparado para suportar pacientemente tudo o que o meu Senhor quer me dar. Dito isso, o anjo foi embora. Chegou o dia seguinte, isto é, no dia da festa da Santíssima Cruz, e São Francisco de manhã virando o rosto para o oriente orava, Oh Senhor meu Jesus Cristo, duas graças te peço que eu me faças antes de eu morrer. A primeira que em vida eu sinta na minha alma e no meu corpo a dor que tu, doce Jesus, suportaste na hora da tua servíssima paixão. A segunda é que eu sinta no meu coração aquele amor incendiado com que amaste todos nós e que fez suportar tanta paixão por nós pecadores. As duas graças que Francisco pediu, sofrer como Jesus sofreu, amar como Jesus amou. E São Francisco começou a contemplar com toda devoção a paixão de Cristo e a sua infinita caridade. E quando assim estava inflamando-se nessa contemplação, naquela mesma manhã viu vir do céu um serafim com seis asas resplandescentes e em fogo, voando rapidamente, aproximou-se de São Francisco e que tinha em si a imagem de um homem crucificado. E suas asas eram dispostas de maneira que duas asas estendiam-se sobre a cabeça, duas se abriam para voar e as outras duas cobriam todo o seu corpo. Vendo isso, São Francisco ficou fortemente espantado e ao mesmo tempo ficou cheio de alegria pelo gracioso aspecto de Cristo. E estando nessa admiração, foi-lhe revelado que, não por martírio corporal, mas por incêndio mental, ele devia ser todo transformado na semelhança de Cristo crucificado. Neste momento, todo o monte do Alverne parecia estar incendiado numa chama que resplandecia e iluminava todos os montes e vales ao redor, como se fosse o sol sobre a terra. Por isso, os pastores que viviam naquela região depois contaram aos frades que viram aquela luz por mais de uma hora ou mais. E muita gente acordou pensando que tinha amanhecido o dia e os viajantes que estavam nos albergos crendo que o sol se levantara, selara e carregara seus animais e quando caminhavam viram a luz cessar e chegaram o sol material. Nessa aparição seráfica, Cristo que aparecia contou a São Francisco algumas coisas secretas e altas que São Francisco não quis revelar durante sua vida a ninguém. mas revelou depois de sua vida e as palavras foram estas Sabes, disse Cristo, o que eu te fiz eu te dei os estigmas que são os sinais da minha paixão para que tu sejas o meu porta-bandeira. E assim como no dia de minha morte descia o limbo e carreguei todas as almas que lá encontrei em virtude de meus estigmas, assim te concedo que cada ano no dia da tua morte possas ir ao purgatório e trazer todas as almas das tuas três ordens isto é minores irmãs e continentes e também dos outros que a ti foram muito devotos e que lá encontrares em virtude dos teus estigmas e as leves para a glória do paraíso para que sejas conforme a mim na morte como és na vida aqui a nossa garantia do paraíso pela virtude de São Francisco e depois um pouco apareceu na sua carne a maravilhosa imagem e vestígio das paixões de Cristo começaram a aparecer nas mãos e nos pés de São Francisco os sinais dos cravos do jeito que ele tinha visto então no corpo de Jesus Cristo crucificado que ele tinha aparecido na forma de serafim e no lado direito apareceu uma imagem de uma ferida de lança não cicatrizada vermelha sangrenta que mais tarde muitas vezes soltava sangue do santo peito de São Francisco a tentação de São Francisco de esconder os sagrados estigmas e o aconselhamento de Frei Iluminato e embora ele se esforçasse muito por esconder e ocultar aqueles sagrados estigmas vendo que mal podia esconder dos companheiros seus familiares temendo publicar os segredos de Deus ficou numa grande dúvida se devia ou não revelar a abissão seráfica e a impressão dos sagrados estigmas finalmente impelido pela consciência chamou alguns dos frades mais familiares e propondo-lhes a dúvida com palavras gerais sem contar o fato pediu o seu conselho entre esses frades Frei Iluminato que era um frade de tanta santidade e era iluminado mesmo por Deus compreendendo que São Francisco devia ter visto coisas maravilhosas assim lhe respondeu Frei Francisco sabe que não só por ti mas também pelos outros Deus te mostrou algumas coisas e por isso se escondes o que Deus o que Deus te mostrou para a utilidade dos outros sejas merecedor de repreensão então São Francisco movido por essa palavra com grandíssimo temor contou-lhes tudo o que tinha visto e ouvido exceto algumas coisas que ele não conteria nunca enquanto vivesse Frei Leão foi escolhido para lavar as chagas e embora as chagas santíssimas lhe desse uma enorme alegria ao coração para sua carne era uma dor intolerável por isso forçado pela necessidade ele escolheu Frei Leão entre os outros mais simples e mais puro a quem revelou tudo e deixava ver tocar e enfeixar aquelas santas chagas com alguns retalhos de linho para aliviar a dor e receber o sangue que saía e corria das chagas aconteceu alguma vez que quando Frei Leão lhe mudava a faixa do peito São Francisco pela dor que sentia ao despregar-se a faixa ensanguentada pôs a mão no peito de Frei Leão ao toque daquelas mãos sagradas Frei Leão acendia tanta doçura de devasão em seu coração na província de Riete estava tendo uma epidemia gravíssima que exterminava os bois e as ovelhas sem possibilidade de remédio mas um homem temente a Deus naquela noite teve uma visão em que ele recomendava de ir ao monte ao Verne e pegasse a água com que São Francisco se havia lavado e as perdisse com ela todos os animais de manhã cedo foi aquele homem ao ermitério e as escondidas obteve do Frei Leão a água as perdia com ela os animais doentes e aqueles animais ficaram curados recobriram o andigo vigor levantavam-se no mesmo instante do chão e como se nenhum mal os afetasse corriam rápidos a matar a fome nos campos a força extraordinária daquela água que tocara as chagas de São Francisco fez com que cessasse a praga e desaparecesse do gado a epidemia aconteceu também que nas terras em volta do monte ao Verne antes que São Francisco viesse aí as colheitas todos os anos eram destruídas por violentas tempestades de granizo provocadas por uma nuvem que se elevava sobre o monte mas a partir da apressão seráfica a São Francisco pela sua virtude não mais ocorreu chuva de granizo na próxima aula trataremos sobre alguns milagres entre muitos acontecidos pelos méritos dos sagrados estigmas de São Francisco antes de concluir lembramos que no convento do monte ao Verne todos os dias às 15 horas os frades junto com os devotos e peregrinos façam a celebração e a processão da paixão de São Francisco iniciando da basílica passando pelo corredor até a capela aonde São Francisco recebeu as sagradas chagas rezando e fazendo memória deste grande acontecimento na história da humanidade paz e bem amén maria chagas amén do Toscana Aqui, isolado, nascosto entre os alberi da floresta, se encontra o santuário da Verna. O lugar onde o pobreiro de Assisi, San Francisco, recebeu o estímate. Era o 14 setembro de 1224. Por séculos, os frate e os fedeli tinham barcado o antigo ingresso. Il santuario era collegato al fondo valle da una strada selciata e ripida che si arrampicava su per il monte. A metà della via, la cappella degli uccelli. Nei fioretti si narra che al tempo del santo, in questo luogo si trovava una quercia sulla quale si radunarono gli uccelli della foresta, non appena videro Francesco. L'accoglienza tanto particolare fu per il santo un segno di Dio. Era questo il luogo dove avrebbe vissuto con i suoi frati. Oggi la Verna conserva intatto il fascino del mistero del passato. A scandire da sempre ogni momento della giornata dei frati della Verna è il campanile. Un doppio di campane che segna il passare delle ore e che nei giorni di festa riempie di suoni la valle sottostante, seguendo il soffio del vento. Alle tre del pomeriggio il campanile richiama la comunità per l'ora nona. Un'antica tradizione che ebbe inizio nel lontano 1431. E' da allora che la processione delle stimate si snoda lungo il porticato che conduce laddove Francesco ricevette il dono da Dio. E' una leggenda a raccontare come il porticato venne costruito. Prima del 1578, anno in cui iniziarono i lavori per la sua realizzazione, i frati ogni giorno e ogni notte si recavano a visitare il luogo delle stimate di Francesco. Una notte, in inverno, una tormenta glielo impedì, ma al mattino, nello stupore, trovarono sulla neve delle tracce. Erano le impronte degli animali del bosco che avevano compiuto il pellegrinaggio al posto dei frati. Una tradizione antica, dunque, un segno del continuo e incessante riferimento a una fase delicata, fondamentale dell'esistenza del santo. L'aver ricevuto le stimate due anni prima della morte. Il mondo ha nostalgia di te, quale icona di Gesù crocefisso. ha bisogno del tuo cuore aperto verso Dio e verso l'uomo, dei tuoi piedi scalzi e feriti, delle tue mani trafitte e imploranti. All'interno della basilica, il santuario custodisce i ricordi, quelli più cari, della verba. Alcuni oggetti usati dal santo e una reliquia del suo sangue su un panno di lino con il quale usava riparare la ferita dal tessuto ruvido del saio che aveva indosso nel settembre del 1224 quando ricevette l'estimate.